Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Valdeci Então pessoal, hoje quero falar o significado de você sonhar que está matando o gato Esse significado pessoal que eu vou estar falando vai ser na crença do espiritismo, tá bom? Cada religião às vezes tem um modo de acreditar, tá bom? Olha só, explicação segundo o espiritismo sobre o que significa sonhar matando o gato no espiritismo Os sonhos são considerados manifestação do nosso mundo espiritual e podem ter diferentes significados Sonhar em matar um gato pode ser interpretado com a necessidade de eliminar energia negativa Ou influência espiritual, como pode dizer, influência espirituais indesejada, tá bom? Pode ser um sinal de que você precisa se proteger espiritualmente e se livrar de influência negativa em sua vida Muitas vezes influência negativa em sua vida também pode ser amizade Porque tem amizades que no fundo são pessoas negativas Pessoas que só trazem problemas para a nossa vida e só levam a gente para o mundo errado Igual se diz, tá bom pessoal? Fiquem todos com Deus e até mais!